Cinco personagens de Dragon Ball que nunca morreram, até o momento. Dragon Ball é um shonen repleto de lutas de personagens incrivelmente fortes. Como consequência, muitos acabam se ferindo gravemente e alguns até mesmo chegam a morrer. Por sorte, com as esferas do dragão, a morte pode ser burlada e por isso o elenco não se importa muito em morrer. Apesar disso, existem aqueles personagens imortais, ou seja, nunca morreram mesmo estando envolvidos em situações conflitantes. Mas antes de irmos para o vídeo de hoje, eu já peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E se não for pedir demais eu, peço que você deixe um joinha no vídeo para ajudar o nosso canal. 5. MR. Satã é uma barata humana. Ao contrário dos guerreiros e, MR. Satã não é um personagem que usa o que é ao seu favor. Embora ele fale na televisão que é o melhor lutador do mundo, tudo não passa de uma farsa porque ele é um dos personagens mais fracos e covardes da franquia. Ele é o pai de Videl, esposa de Gohan, e tem muita sorte de estar vivo até hoje mesmo estando entre guerreiros poderosos. 4. Bills nunca demonstrou todo o seu poder. É realmente difícil imaginar alguém desafiando Bills e saindo vivo. No entanto, há uma forma de matar Bills sem que seja lutando contra ele. Quando todos os supremos senhores Kaió de um universo morrem, o deus da destruição desse universo é automaticamente morto também. Isso aconteceu em uma linha do tempo alternativa onde Zamasu matou Bills e deixou o caminho limpo para concluir seus planos. Mas vale lembrar que na linha do tempo original, Bills não morreu, logo não conta. 3. Shin é o único supremo senhor Kaió vivo. Os supremos senhores Kaió são divindades de alto nível, mas quase todos foram absorvidos por Majin Buu no passado, restando apenas Shin como sobrevivente. Sua entrada no elenco de Dragon Ball foi essencial porque ele auxiliou e continua auxiliando os guerreiros Zé sobre divindades ainda maiores que ele. 2. Wub, a reencarnação de Kid Buu. Antes de Kid Buu morrer para a Genkidama de Goku, o guerreiro desejou que o vilão reencarnasse em um corpo bom no futuro, e foi justamente isso que aconteceu. Wub é a reencarnação da energia maligna de Buu, e Dragon Ball Zé terminou com ele treinando com Goku. Em Dragon Ball GT, Wub desempenhou um papel importante na série ao lado de Goku. Felizmente, na história canônica e não canônica Wub, não morreu. 1. Vis, o professor de Bills. Se matar Bills já é uma grande coisa, imagine matar seu professor, aquele que ensinou tudo o que ele sabe. É altamente improvável que Vis possa morrer para métodos convencionais, mas se levarmos em conta um pedido usando as super esferas do dragão, isso pode ser possível. Se vocês tiverem gostado, por favor, se inscreva no canal, deixa o joinha e ative o sininho.